Tem duas coisas que eu trato com muito carinho, as minhas baianas e a aplicação do meu dinheiro. Esse tira daqui, corre pra lá, só atrapalha. Eu quero segurança e um bom rendimento. Perder dinheiro não é engraçado. Com a Caixa Econômica Federal, a minha poupança é rende bem e eu fico inteiramente tranquilo. Poupança da Caixa. Segurança e rentabilidade. Poupança da Caixa.